O carro não está pegando fogo. Só um pouco. Só um pouco. Chegar na esquina, acho que a gente dá PT no carro. Pelo capô, meu Deus do céu. Olha o estado do interno. Não, vou mostrar atrás agora. Seu Deus do céu. Só um capô, velho. É melhor fechar a válvula, não? De válvula, não. Ela não entra válvulas, velho. A gente vai explodir o carro. Se não explodir, a gente chega vivo. É original. Assim mesmo. Todo mundo para... ... ... ...